Sim, eu acho até que o marketing de conteúdo em si é o mais importante, mas para crescimento orgânico, é que vejo muita pessoa falar o tráfego pago não é tão importante, porque o mais importante é conteúdo, porque uma coisa não impede a outra, tá ligado? Não é como se os dois estivessem competindo ali, você faz conteúdo e mete tráfego no seu conteúdo, é isso? Exatamente, são dois jogadores que estão no mesmo time. Se você tem um tráfego pago muito bom, mas o seu conteúdo é uma bosta, não vai dar certo, não vai dar certo. Se o seu conteúdo é muito bom, mas ninguém vê, também não funciona. Então você tem que ter os dois, você tem que ter um conteúdo muito bom e você tem que ter tráfego muito bom. Agora, uma coisa que eu vejo, a galera que está começando, principalmente a galera que está começando marketing de conteúdo, que está começando a gerar conteúdo, eu acho que isso é um erro, tá? Eu falo isso com uma certa propriedade, porque eu vejo isso nos meus clientes. Eu acho que a galera que está começando preocupa muito mais em gerar conteúdo do que ter uma boa oferta. Eu acho que é o contrário. Primeiro você precisa de ter uma boa oferta para depois você ter conteúdo, conseguir o tráfego para chegar nessa oferta. Eu acho o seguinte, como que na minha opinião é uma boa estratégia, você tem um produto, ou que seja uma ideia para poder validar, e você tem que produzir conteúdo para poder atrair essa galera, mas não precisa de ser uma chuva de conteúdo. Às vezes eu vejo a galera postando stories o dia inteiro, postando coisa no Instagram o dia inteiro, postando coisa no feed, conteúdo no feed, conteúdo no stories o dia inteiro, e sequer tem um produto, sequer tem uma ideia, entendeu? Às vezes, sei lá, a pessoa é nutricionista, ou o que for, e aí posta conteúdo, 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 e aí você está produzindo conteúdo para quê? Você está crescendo para quê? Assim, curtidas não pagam as contas, é aquela velha frase. Então, não adianta você ter um Instagram com um monte de seguidor, com um monte de conteúdo, com um monte de curtida, mas você não tem produto, você não está vendendo nada. Então, não resolve. Eu acho que tem, primeiro você precisa de ter um produto, primeiro você precisa de ter uma oferta, ou que seja uma ideia, que seja uma ideia para uma curva, que é uma proposta única de valor. um problema que você resolve, para aí sim você começar a pensar em produzir conteúdos que circundam esse problema que você está resolvendo, para atrair as pessoas e falar, você tem esse problema, eu tenho a solução. Entendeu? Eu acho que conteúdo e tráfego precisa jogar no mesmo time. E oferta também, né? São os três pilares, na minha opinião. É, cara. Pode falar, pode falar. Faz muito sentido isso que você falou, porque você para para pensar, se você não tem o público, mas tem oferta, a oferta está lá. Agora, se você tem o público e não tem oferta, você está perdendo dinheiro, na realidade. então faz bastante. Se não tem nenhuma oferta, que tipo de público você vai atrair? Você vai atrair homem ou mulher? Você vai atrair gente de 40 anos ou gente de 20 anos? Você vai atrair quem gosta de esporte ou você vai atrair quem gosta de balada? Não sei, não tem oferta, não tem produto, não faz sentido. Entendeu? Sim. Eu bato sempre muito na tecla de que, para mim, a etapa da criação de conteúdo, do marketing de conteúdo no geral, para mim, isso é minha opinião, não é nenhuma regra, é a mais importante. Só que eu sempre falo, é tudo dentro de uma estratégia. Sim. O marketing de conteúdo é uma etapa de uma estratégia. Se você não tem estratégia independente, até mesmo a oferta, vou criar a oferta. Se você cria a oferta sem pensar na estratégia como um todo, a oferta tem grande chance de não funcionar. Aí entra no funil, né, cara? Sim, sim. Tudo tem que se conectar no que você vai fazer. Se você está jogado, eu vou fazer tráfego, mas sem pensar no conteúdo que eu vou fazer antes, mas sem pensar na oferta que eu vou ter antes, mas sem pensar sequer se eu quero fazer isso antes, na autoridade que eu quero criar. São muitos fatores que se você não está conectado, eles vão te prejudicar e te penalizar tanto lá na frente, sabe? E são erros bobos, às vezes, sabe? Porque, tipo, porra, você está criando conteúdo, pá, até você sabe o que você vai vender, mas você não pensou em como você vai vender isso para a sua audiência. Aí, quando tu pensa, tu criou uma audiência que não é o que você queria, não é o jeito que você queria vender aquela audiência. Às vezes você fala, ah, vou criar um curso de emagrecimento, mas tu pegou pessoas e querem emagrecer de uma maneira completamente diferente do que tu quer vender. Porque tu não pensou em estratégia antes, e, tipo, são coisas assim, se tu perdesse um dia antes, tá, talvez seja grande, mas se tu perdesse um pouco de tempo antes, tu com certeza teria um resultado, tipo, 10, 20, 30 vezes maior lá na frente. Sim. Tudo caminha junto. Exato, é isso. Tudo caminha junto. Eu acho que existe uma coisa que chama pirâmide do marketing direto, sabe? Na verdade, quem criou isso foi o Jonathan Tyoba, tá, daqui de BH. Ele é muito bravo, ele sabe muito de marketing direto. Ele criou uma tese, né, uma teoria, chamada, tá, pirâmide do marketing direto. tudo começa num problema, tá? Então, tudo começa num problema, é a base da pirâmide. Depois, a próxima etapa da pirâmide é a solução, ou seja, é como nós vamos resolver esse problema, beleza? A terceira parte dessa pirâmide, a terceira base dessa pirâmide, a terceira etapa dessa pirâmide é o produto, né? Quando eu digo produto, é a estratégia, é como que nós vamos entregar essa solução, tá? Vai ser através de um curso, vai ser através de um e-book, ou vai ser através de uma newsletter, ou vai ser um produto que nós vamos mandar para a casa do cara, e como que vai ser essa entrega? Como que vai ser o frete? Etc. Como nós vamos entregar esse produto? Qual a estratégia por trás disso? É a terceira etapa dessa pirâmide, tá? Então, primeiro temos um problema, depois a gente tem uma solução, depois a gente entende como nós vamos entregar essa solução. A quarta, são cinco etapas, tá? A quarta etapa é a copy, tá? Então, como a gente vai vender esse produto, tá? Qual vai ser a comunicação que nós vamos entregar essa oferta, tá? Então, problema, solução, oferta, copy. E por último, nós temos o tráfego, tá? O tráfego é como nós vamos chegar nas pessoas que comprariam esse produto. Ou seja, as pessoas que têm esse problema. Como nós vamos chegar nela? Vai ser através do Google? Vai ser através do Instagram? Vai ser através de carta? A gente vai, vai ser na revista? Jornal? Televisão? Como que a gente vai chegar nessa galera, tá? Então, tudo começa por um problema. A gente estava falando aqui do erro da galera de talvez produzir conteúdo e tal e tudo mais sem ter uma oferta, tá? O que a galera está fazendo? A galera está começando ao contrário na pirâmide. O cara está focando lá no tráfego. O cara está focando talvez um pouco na copy já. mas o cara está começando lá no último coisa que ele deveria focar que é no conteúdo, né? Que é em como ele vai atrair as pessoas para resolver o problema. Ele não tem um problema, muito menos uma solução, quem gerar uma oferta e copy não faz nem sentido se não tem uma oferta. Então, a pessoa vai começando invertido, entendeu? Eu acho que esse é o principal erro das pessoas que hoje começam no marketing digital na minha visão. E aquele lance que a gente falou naquela hora é de um complemento ou outro, eu acho até que se a gente for parar para pensar, não é só de ficar alinhado, é de qualidade também. Porque se tu sabe qual é o teu problema que tu quer resolver, teu conteúdo é melhor. Tem mais clareza de tudo. Tem mais direcionado para as pessoas certas. Sim, sim. Então vai ser bem melhor. É, justamente pelo fato de tudo andar junto, né, cara? Não adianta você ir para um lado sendo que as coisas caminham juntas.